Caros Barrosões, quero em primeiro lugar dirigir-vos uma palavra de confiança, agradecimento e esperança para o futuro. Mas quero sobretudo nesta época de Natal desejar-vos as maiores felicidades, a vós, às vossas famílias, a todas as entidades e associações que fazem também o Natal de tantos barrozões e aqueles que não podem ver, os nossos imigrantes, mas que estão sempre junto de nós e no nosso pensamento e que, sei bem, não esquecem a sua terra. A todos um santo e feliz Natal e que o próximo ano seja repleto de saúde e de muitas alegrias.